Música Eu cliquei noites hoje na festa da arte e cosméticos aqui em São Caetano E ao meu lado, a Rayane Moraes, que liga a imagem dela, hoje modela e atriz, a Nick Vic Linha de cosméticos lançada hoje pela arte e cosméticos Deixa eu te dar um beijo Rayane, como você é linda, menina Ai, obrigada Parabéns, obrigada E associando a imagem a esse produto muito legal que a arte lança Com certeza, pra mim é uma honra, é um prazer muito grande Tá sendo recebida por essa equipe maravilhosa A Nick Vic tá vindo aí, que eu acho que com força total É uma linha 100% natural Eu acho um trabalho muito bem feito Eu acho que só vai vir a crescer Então tô muito feliz de estar associando o meu trabalho e a minha imagem a essa marca É claro que você como modelo, atriz, tem uma imagem bacana Você se preocupa com os produtos que você traz pra se aliar, pra aliar com a tua imagem Exatamente, claro, a gente sempre tem que estar bem no trabalho, né E pra estar bem, a gente tem que estar sempre cuidando, se preparando Então, e a Nick Vic tá aí comigo, tá dando essa força, esse apoio pra que ela tá Pra cuidar desse cabelo lindo, precisa, né É verdade É verdade As passarelas, os concursos, hein Com certeza Os estilos Exatamente Então, eu tô muito feliz mesmo, é uma linha sensacional Tô usando, dá resultado Aguardem Tô super feliz E como é que está a carreira? Conta pra gente Então, com novos projetos, né Eu tô pra estrear uma peça de teatro no Rio de Janeiro também Que é um musical infantil Tô dando partida nesse projeto E sempre trabalhando, sempre procurando coisas novas Fazendo uma campanha, outra Trabalhando como modelo E vamos ver o que o futuro me reserva Você esteve no Fashion Hill? Exato Você não desfilou, chegou a desfilar? Não, eu não desfilei Eu só fui Exatamente O que você achou? Qual a tua impressão no Fashion Hill 2013? Olha, eu sou suspeita a falar Porque eu amo moda Eu amo estilos Essa tendência, né Sempre tem uma tendência diferente Eu gosto Ative minha época também como modelo Então, eu sou um pouco suspeita a falar Mas eu acho que o Rio tá vindo, crescendo muito também Em relação à moda São Paulo já tem São Paulo já tem esse fervor, né Mas o Rio vem atrás, tá procurando E eu acho que a gente tá mostrando sempre trabalhos bem bacanas Agora, de tudo que você falou Como assim já teve sua época de modelo? Você é linda Você tá linda, Raiane Como assim? A tua época sempre será por muito tempo Não, é porque eu comecei a modelar cedo Mas é sério? Mas é porque eu comecei a modelar cedo E comecei a modelar em São Paulo Tinha 14 aninhos Então eu conheço um pouquinho desse mercado Enfim, é uma moda de falar, né Modelo sempre começa muito nova Mas é isso Você gosta de decoração Você pensa, depois de casada Casa em outubro com o querido latino Que é uma figuraça É uma figuraça Depois vai falar um pouquinho Vai virar uma senhora Vai virar uma senhora Depois vai falar um pouquinho disso aí pra nós também Mas depois de casada Daqui uns 10 anos Com os filhos Aquela coisa toda Pensamos em algo em decoração? Você pensa em seguir um pouquinho a saga? Não sei, eu acho que eu penso mesmo Na minha profissão Na minha carreira como atriz Sou formada Já venho trabalhando há alguns anos Você fez cinema, não fez? Em cinema, em 2011 Um filme com o Raul Gazola Como protagonista A gente divide cenas Cenas romances É um filme bem legal Como foi? Como foi? Foi uma experiência maravilhosa Foi um ano de trabalho Entre preparação de ator De cena e tudo E até o filme ficar pronto O filme está na Argentina Já competiu em outros festivais Já ganhou como melhor roteiro Enfim, estamos esperando ele chegar no Brasil Mas é um trabalho muito legal Já fiz algumas novelas também Seriados Enfim, estou dando partida nisso aí Gosto de teatro Estou sempre no teatro Aqui e ali Eu acho que essa é a minha carreira Eu me sinto bem assim Eu acho que atriz não tem idade, né? Eu posso ser uma jovem hoje Uma, sei lá Uma senhora amanhã E aí o tempo vai passando E a gente vai seguindo Jovem hoje, senhora amanhã Mas com certeza com essa beleza A Raiane tem Raiane, parabéns Raiane, beijo Sucesso pra você, tá bom? Então agora eu entendi Porque o teu cabelo é bem cuidado O Graça é essa marca Eu deixo vocês olharem Fique, vique, clique noites Com Raiane Moraes hoje Aqui em São Caetano Obrigado Parabéns We're a lethal compound A lethal compound I'm just dancing around I'm still safe Now you're losing this round And I'll make you a sound Cause I'm shifting my ground And I won't be a ram, 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 ram E aí